A gente está... Sobre o setor ofensivo do Cruzeiro, a qualidade é explícita aí, mas o setor defensivo do Atlético também tem se dado muito bem, tomou só cinco gols. E aí, para furar essa defesa, ainda mais em um clássico, melhora ainda essa sensação e a ansiedade por isso, né? É, até o Mano está pedindo para a gente treinar nos treinamentos para levar mais a sério, né? Porque é um pequeno detalhe ali, é uma finalização rápida, então acho que no clássico vai ser assim, vai ser um detalhezinho para a gente ganhar o jogo. A rapaziada ali da frente tem que estar atento e preparado para furar a defesa deles. Tiago, eu creio que você não tenha acompanhado, claro, de perto não, a história do Rafael, o goleiro, mas com certeza já ouviu ele bem do jeito mineirinho, assim, comeu quieto e conseguiu esse respeito e que até então só o Fábio, né? O ídolo do clube tinha. O que você pode falar do Rafael? Ah, o Rafael, ele é quietão, é parceiro, a gente até viajou junto no Carnaval, é aí que eu conheci um pouco mais o Rafael. Então, assim, como goleiro não tenho o que falar porque está salvando, está agarrando bem, é um ótimo goleiro. Tem uma sombra também agora que espero que ele não sinta, ele está se saindo bem e que ele continue assim porque está nos ajudando e vai nos ajudar ainda mais. E qual que é a sensação de um gol em clássico e diante da torcida, a maior parte, que será do Cruzeiro? Não, vai ser boa, até porque se sair o gol vai ser o primeiro, né? Então, eu acho que eu já estou bem preparado, esse jogo já está me sentindo bem, agora no clássico eu vou estar, acho que já estou 100% para jogar um jogo inteiro, vamos ver se no clássico eu consigo jogar bem e fazer com que a gente consiga essa vitória que é importante para a gente. Tiago, nessa sua volta aqui ao futebol brasileiro, qual que você acha que tem sido a maior dificuldade? O tempo que você ficou parado lá, o futebol brasileiro que é totalmente diferente lá no mundo árabe, o que você já identificou para render aquilo que todo mundo espera do seu futebol? Eu estou sentindo dificuldade com os campos, bem diferente, e óbvio com a qualidade do futebol brasileiro, que lá tinha muita diferença para um time de meio de tabela, para baixo, mas agora como eu falei, eu já estou bem preparado para qualquer jogo, independente do campo, já estou 100% fisicamente, então acho que no clássico eu vou me empenhar essa semana para no clássico estar bem e ajudar o Cruzeiro a ganhar o jogo. E aquela história que a gente fala, que jogador gosta de jogo grande, e esse é um desses duelos contra o Atlético, depois já tem Copa Sul-Americana, de repente é um jogo também para mudar a história aqui dentro do Cruzeiro, neste início de temporada, Tiago? Não, acho que o nosso início de temporada está sendo bom, só que a gente já vem de dois empates, né? Então, acho que pela qualidade do nosso time a gente tinha que ter ganho esse último jogo, numa infelicidade no último minuto, acabar empatando. Então, o clássico vai nos dar moral, vai recuperar a moral do grupo, vai levantar também a cabeça de vários jogadores que estão meio aí um pouco sem confiança, até para mim também o clássico vai ser bom. Então, como eu falei, é concentrar bem a semana, treinar sério todos os dias, qualquer tipo de treino, porque o clássico vai ser decidido num detalhezinho. A gente tem percebido que o Mano falou daquela de produtividade do time, vocês também estão cientes disso e estão se cobrando para que a produtividade volte a ser alta, né? Sim, a gente sabe disso, a gente sabe que caiu um pouco, a gente está cometendo alguns erros de posicionamento, que o que o Mano está tentando acertar nessas duas semanas que a gente teve livre, é acertar agora na semana, no clássico a gente não pode errar, não tem que ser atento o jogo inteiro, até porque a qualidade do Atlético também é bem grande. Então, todo mundo está preparado, todo mundo focado para a gente conseguir bater eles no Mineirão. Você falou da situação psicológica dos jogadores que estão se cobrando bastante, esse tem sido também o fator importante que o Mano tem falado com vocês e também a própria cobrança individual de cada um. Não, a gente está se cobrando até porque não tem mais criança, não tem, não tem, todo mundo já é homem, todo mundo já é grandinho. Todo mundo já tem aí um nome no futebol, então a gente sabe que o resultado para a gente não foi bom ontem, só que o clássico é importante para nos dar moral de novo e para todos os jogadores. Então, todo mundo tem se cobrado e todo mundo é amigo também, além de trabalhar junto, a gente é amigo fora de campo, tem que falar, a gente conversa. Essa semana a gente vai acertar o que a gente errou ontem para conseguir uma vitória no sábado. Tiago, o Atlético já é o primeiro colocado na primeira fase do Mineiro, mas acaba que se o Cruzeiro ganhar o clássico, simbolicamente, é como se fosse um título. Esse clássico, às vezes, ele transcende o próprio campeonato que está e vale muito mais para o torcedor, para a cidade, para os jogadores. O que você já viveu desse clima de Cruzeiro Atlético? O que você sabe desse clássico? Talvez hoje seja o maior do Brasil pela qualidade técnica das duas equipes. Qual a importância desse clássico para vocês, jogadores, mesmo que não são mineiros, que viram isso pela televisão e que vão viver agora? Até para você deixar uma marca no clássico Atlético e Cruzeiro. Para mim é importante, porque é o meu primeiro clássico que eu vou jogar. Então, como você falou, eu concordo também que o clássico hoje é o mais, pela rivalidade, pela qualidade dos dois times. Mas a gente não pode chegar no Meirão e achar que vai ganhar de qualquer jeito. Tem que respeitar e a forma de respeitar o Atlético é partindo para cima, voltar a jogar do jeito que a gente estava jogando. Estava jogando. Tiago, sua passagem pelo Rio de Janeiro foi marcada por títulos, por finais de tentadores, mas também pela participação nos clássicos. Especialmente, acho que no Flamengo, a gente teve nenhuma derrota. O que você pode lembrar? Tem algum marcante que você recorda? E o que esse tipo de jogo, de grandes rivais, te motiva tanto? Ah, eu gosto de jogo assim. Acho que é onde você se prepara bem, onde você fica com uma concentração lá em cima. Então, é um jogo que eu gosto de jogar também. Eu acho que no Rio de Janeiro, a maioria dos clássicos que eu disputei, eu mudei bem, fiz gols. E eu acho que sábado está na hora já de mostrar para o torcedor o elenco que a gente mostrou. Mostrar para o torcedor que eu também já estou 100% pronto para fazer os gols e aquilo que eles querem tanto ver. Assim, um clássico marcante para mim, óbvio, que foi o Fla-Flu, onde a gente ganhou de 4x1 no Flamengo. Fiz 3, se eu não me engano. Então, e por que não no sábado acontecer a mesma coisa? Primeiro clássico. Tiago, essa feira começa o Sul-Americano. Faz tempo, inclusive, eu não tenho título internacional. Em que condições você acha que o Cruzeiro entra nessa competição? E, considerando o momento, até o Mano e o Ministro falou de uma queda de produtividade, isso preocupa vocês ou o Cruzeiro, pelo elenco que montou, essa competição que pode ir longe, pode até ser campeão e conquistar a vaga da Libertadores? Não, a gente pode ir longe, sim. A gente pode ser campeão. Quando eu cheguei aqui, eu falei a mesma coisa, que o Cruzeiro, esse ano, montou um elenco muito forte para ganhar as competições que vai disputar. Então, a gente entra como um dos favoritos, porque é uma competição difícil também, mas pode ter certeza que também tem os outros adversários que estão preocupados com a gente. Então, a gente entra bem forte e pode ter certeza que a gente vai chegar nas cabeças também.